Eu poderia ter um pouco mais, inspirar mais simpatia. E aí nasceu a figura do Indiozinho. O Indiozinho depois foi explorada naquela série de Próxima Atração. Como você sabe, a necessidade de manter o interesse do público nas longas pausas entre os programas levava a divisão a criar coisas interessantes ou tentar, pelo menos, coisas interessantes. Era o que eu chamava de interprograma. Muito mais do que o intervalo em que o segundo é supervalorizado, a nossa preocupação era estender esse interprograma de modo que permitisse a instalação do equipamento, a mudança de cenário para o programa seguinte. E criar alguma coisa que tornasse aceitável essa demora. Então a Próxima Atração nasceu disso, dessa ideia de já anunciar alguma coisa, prometer alguma coisa. E na Próxima Atração eu usei, apliquei praticamente na televisão a ideia daquele desenhista, Luiz Sá, que fazia as aberturas dos jornais da tela, sempre com uma figura caricata, aludindo ao tema da reportagem. Da mesma forma, o Indiozinho sempre estava representando alguma coisa dentro do espírito do Próximo Programa. Norte é um amor, o Norte é legal, no Norte é um tesouro na Norte. mi e veja junto, ti veja junto, ila norte é melhor programação... Lá é o sleво... Eu não pedi Se você quer ser sempre o melhor Veja o record